Gente, vamos para a Argentina agora, porque a queda no preço internacional da soja gera preocupação lá nesse país. De Buenos Aires, a correspondente, o Márcia Carmo, tem mais informações. A agenda internacional do presidente Javier Milley anda agitada. Ele tem recebido visitas que, antes, evitavam pisar na Argentina. Milley se reuniu, por exemplo, com a número 2 do Fundo Monetário Internacional, Guita Coppinaf. E com o senador dos Estados Unidos, o republicano Marco Rubio. Com ela, o assunto foi a economia, com ele, a política. E Rubio acabou lhe pedindo autógrafo. Mas existe outro assunto internacional no foco do nosso vizinho, a queda nos preços da soja. O economista brasileiro Gustavo Perego, que mora em Buenos Aires, conversou com o AgroMais. Gustavo, o que está acontecendo? Ou seja, o preço das commodities está caindo. Como isso pode afetar a Argentina? A perspectiva é que tem uma queda dos preços dos commodities de quase 10 a 15% dos commodities de exportação, principalmente da soja. A Argentina esperava, para este ano, cerca de 20 bilhões de dólares a mais com as vendas do grão. Mas Gustavo Perego, que é da consultoria ABCB, estima agora a metade desse valor, que seria, então, adicional ao resultado da safra anterior. Hoje estamos falando de algo já perto de 10 a 12. Baixou muito. Além disso, a safra caminha para ser mais tímida do que era esperada até pouco tempo. A colheita aqui na Argentina não é que ela vem recorde, senão que ela vai estar bem, mas não é que vai ser algo extraordinário. E, por outro lado, essa queda nos preços vai bater forte. E entre os grãos, a soja é o principal gerador de divisas para a Argentina. Principalmente quando tu vai também por exportação de farinha, que é soja moída e azeite. Porque o governo estava esperando uma forte entrada de dólares, principalmente a partir de abril, né? Sim, mas aí tu tem dois fatores aí fundamentais. Por um lado, tu tem a safra, que ela deveria estar ao redor de, por aí, não sei, pela queda de preço, ao redor de 15, um pouco mais bilhões. Mas o ano passado, o governo anterior, ele trabalhou muito com as traders e com os produtores para que muitos liquidassem com antelação. Ou seja... Então, tu tem muito grão que já pagou ou já foi vendido. Vamos saber o que dizem os líderes do setor. Gustave Dígoras é o presidente da Câmara da Indústria Oleaginosa da República Argentina, a Seara. Ele nos respondeu que está preocupado. A forte queda nos preços internacionais da soja afeta a entrada de divisas no país e piora a situação da indústria do ramo, que ainda está muito afetada pela seca do ano passado. Além disso, o calor de janeiro abalou as projeções da colheita, como disseram as bolsas de comércio de Rosário e a bolsa de grãos de Buenos Aires. O calor a que Dígoras se refere provocou perspectiva de queda de quase 3 milhões de toneladas de soja em relação ao que era esperado há um mês. Mas quase 80 dias depois da posse de Milley, qual é hoje a situação da economia? O economista Gustavo Perego explica. O governo de Itá hoje está levando adiante uma política macroeconomia consistente, ele já conseguiu equilibrar as contas. O equilíbrio fiscal é a âncora do governo, diz ele. E a inflação? A realidade é que hoje o que a gente vê é uma inflação que está começando a cair. Uma economia em V, diz o economista brasileiro, ou seja, queda profunda para depois crescer. Mas tu começaria a ver já uma inflação muito mais melhor. Gustavo Perego diz que a economia argentina já dará sinais alentadores neste ano, mas ainda falta para o clima de festa. Márcia Carmo, de Buenos Aires, para o AgroMais.